As duas jogadoras foram apresentadas na manhã desta quarta-feira no ginásio Dolivar Lavarda. A Ala Clara tem 23 anos e com experiência internacional. Estou muito feliz de estar de volta ao Brasil, mais feliz ainda de estar vestindo a camisa do Pato Branco. E poder abraçar esse projeto vai ser uma honra para mim. Eu espero conseguir levantar o nome do Pato e colocar ele lá no topo. Já a pivô Mila tem 21 anos e chega de Santa Catarina. Eu espero dar uma boa jornada do time, entende? E dar o meu melhor e ajudar a equipe, sabe? O objetivo da diretoria é reforçar a equipe para a reta final da primeira fase do estadual e outras competições. A gente tem a Série Ouro, né? Que faltam três rodadas agora para estarem se encerrando. Temos dois jogos fora de casa, um dentro de casa contra Londrina, antes da segunda fase. Temos a Copa União, que saiu sorteio semana passada. Então já estreamos dia 6 de agosto, também na Copa União. Temos, passando esse final de semana, jogos abertos. Temos a macro-regional, temos a fase estadual. Então temos bastante jogos ainda pela frente esse ano. As atletas já deverão ter condição de jogo para a próxima partida do estadual, marcado para o final do mês diante do Maringá. O projeto do futsal feminino em Pato Branco passou por reformulação, mas acredita em bons resultados. A gente tem tido gratas surpresas com as meninas mais novas ali, meninas de 17, 18 anos, entrando, jogando e indo bem. Mas a gente sabe que precisa dar bagagem ainda para elas. Isso dá uma tranquilidade para elas se desenvolverem tranquilamente e tenho certeza que essas duas meninas vão estar ajudando a gente bastante.